E fala galera do Youtube, aqui é o Venick do Venimods e dessa vez estamos com mais um vídeo de Free Fire E nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês, vou mostrar pra vocês dois novos modos Também vou mostrar o Rei Caveira em forma de Lego, nova skin do Rei Caveira E também vou mostrar o novo Arma Royale, então já se inscreve no canal se você não é inscrito Compartilhe o vídeo que é muito importante mesmo com seus amigos, eu sei que eles vão gostar dessas novidades E também vocês ativem o sino pra não perder nenhum vídeo aqui no canal E deixa seu like que é muito importante pra mim saber se vocês estão gostando das novidades Então, já falei né, e agora vou pra parte do vídeo Lembrando aqui que eu sempre trago novidades do Free Fire e atualizações Também trago vazamentos que nem nesse vídeo aqui, vou trazer vazamentos do novo Arma Royale, da nova skin E os modos aqui vou mostrar pra vocês e como vocês vão estar conseguindo Não consegui jogar eles, mas consegui fazer uma votação aqui que o Free Fire fez Hoje, dia 2 de julho mesmo, a Garena colocou lá à meia-noite Escolha o seu modo favorito, esse cartaz estava à meia-noite no Free Fire E às 4 da manhã ele simplesmente sumiu Porque geralmente o Free Fire, a Garena gosta de colocar alguns cartazes só pra mostrar o que vai acontecer Mais pra frente, tipo os eventos de julho Eles colocaram alguns cartazes e depois começou o evento de verdade Eles colocaram... ai, até desligou aqui Eles colocaram um cartaz por dia que é o que eles faziam mesmo E... ai pera, deixa eu voltar aqui o negócio e aí já volto Então eles colocaram um cartaz lá por dia E dessa vez não foi diferente, eles colocaram um cartaz aqui e tava falando Escolha o seu modo favorito Aí tem o modo redenção, o salto explosivo, o caçada noturna E aí tem o modo redenção, que é muito legal também Aí vocês... ai se você gosta dele, você coloca aquela reação triste Seu salto explosivo, aquela reação de bravo E o uau no caçada noturna Só que aí esses modos já tem no Free Fire E aí tem aqui, modo novo, atirando e pipocando Que é aquele modo que chegou juntamente com a atualização Que foi bem legal também Que tem a metralhadora, a nova arma metralhadora E também tem a nova bota de jetpack, né? Jetpack tênis E também novo modo completamente carregado Então esse é o novo modo aqui com exclusividade Bom, eu não sei muito bem o que vai ser ele Mas o nome é completamente carregado Bom, pode ser que é um modo que as balas são infinitas Ou sei lá, qualquer coisa diferente aí Que eu não sei o que vai acontecer nesse modo Ganchos e tijolos, vocês já sabem Muita gente vazou antes da atualização O ganchos e tijolos, juntamente que ele chegou aqui com o servidor beta Que é aquele servidor da Indonésia Que muita gente já entrou nele E tinha esse modo aqui, ganchos e tijolos Que é simplesmente você vai construir umas torres de tijolos E com a nova arma gancho você vai subir nos lugares Então é isso, nesse modo Pelo que eu sei das informações Eu não tenho imagens agora Mas quando eu chegar as coisas eu vou mostrar pra vocês Então, e tá escrito aqui Vote na nossa fanpage Brasil Oficial Lá no Facebook, tá galera? Vocês sabem aqui Lá no Facebook E vocês, se vocês quiserem Ainda não tá disponível esse cartaz lá também Lá no Facebook Mas eles vão colocar Provavelmente hoje ainda Ainda é 5 da manhã Então galera Mais ou menos, sei lá Eles postam as coisas tipo umas 9, 10 E esse cartaz pode voltar aí no Free Fire E aí vocês vão poder votar lá Coloca esse aqui, ó Completamente carregado Porque ainda ninguém sabe o que pode acontecer E eles podem ver que as pessoas querem mais esse modo Completamente carregado E vocês vão poder jogar ele É claro, né? Escolha seu modo favorito Tá falando seu modo favorito E não escolha um modo, né? Porque a gente não conhece esse modo ainda Mas, se vocês quiserem Próxima novidade é a Scar, galera A Scar não A A K Crimson Red Que eu acho que significa Vermelho Carmesim Que vocês sabem que tem aquela marionete Vermelho Carmesim Que muita gente gostou Uma das melhores skins aqui do Free Fire Que tem o marionete masculino E o feminino que é o Vermelho Carmesim Bom Eu não sei se tem arma ainda do Azuartico Mas chegou no Sword Royale Vai chegar na verdade ainda O novo Arma Royale E é essa skin aqui da A K E ela é bem legal, né? Claro, a Garena sempre gosta muito de colocar Muita skin da A K Muita skin da Scar Muita skin também Tem de outra arma lá Que eu até esqueci qual que é E muita gente achou que seria a da Crossbow Que o Free Fire News .com vazou A Crossbow Mas parece que não vai ser por enquanto Nesse Sword Royale Pode ser que possa ser outra arma Royale Ou pode ser que ela chegue em algum evento Ou ela pode pagar Alguma coisa assim É claro, ninguém usa muito a Crossbow Mas ela é uma arma muito boa E também O bom é que você só Ganha ela só pra colocar no lobby Dá pra colocar no lobby mesmo E aí você não precisa usar na partida Mas sim no lobby Eu gostei muito da skin da Crossbow Não sei se eu tenho ela aqui Mas eu vou mostrar Aqui ó Nova Arma Royale Que é uma pergunta Veja a skin da Crossbow Aí tá aqui Eu não vou nem ler Eu só quero mostrar pra vocês Ó, tem até um gifzinho aqui Mostrando como que é Bom, ninguém usa a Crossbow Mas fala Fala aí É sério Tá muito boa mesmo Essa Esse design aí Diferente na Crossbow E aqui tá ela Ó, tá vendo Então ela é bem diferente Das outras armas Vou fazer até download da imagem Porque eu vou Acho que eu vou colocar na thumbnail Bem legal, né Mesmo que a gente não vai usar ela É bem legal até Então eu vou mostrar agora O próximo vazamento Galera Tem uma coisa muito diferente Do que a Garena traz Olha aqui É sério É o pacote do Pacote do Do Rei Caveira Só que em forma de Lego E eu achei bem interessante Esse novo jeito assim De skin aqui no Free Fire Gostei até Tem aqui ó Vazamento Skin do Minecraft no Free Fire Eu achei mais pra Lego Então olha aqui galera O nome é pacote tijolinho Provavelmente vai chegar juntamente Com Com aquele modo Como que fala o mesmo nome Ganchos e tijolos Então Talvez assim Uma teoria minha Que Aquele modo Ganchos e tijolos Possa vir Com uma nova loja De token Que você pode conseguir No final das partidas E você pode trocar Por essa skin Ou alguma caixa Não sei Ou ela pode vir De outro jeito Porque o nome é pacote tijolinho E vai vir um novo modo Chamado Ganchos e tijolos Então Pode ser bem provável Assim Deixa eu ver se tem mais Alguma foto dela Não Não tem mais aqui Mas olha como que é essa skin Comentem aí o que vocês acharam Achei bem legalzinho Ela é um daqueles pacotes Que é completo E que vem uma cabeça também Ó Uma cabeça Você escolhe usar só a cabeça Ou o conjunto completo Nessa skin aí Até que vale a pena Usar completo Porque Faz tempo que também A Garena não traz Um conjunto assim Completo É claro É melhor daqueles De separado Mas não tem como Separar essas skins Né Desse jeito aqui Estilo Lego Né Aí vai ser assim mesmo Mas gostei até Dessa skin de arma Comenta Deixei a opinião de vocês O que vocês acharam Do Da skin do Do Lego Aqui Eu na minha opinião Eu gostei até Gostei sim E queria ter essa skin É bem diferente Das outras Eu espero que não Quer dizer Eu espero É Eu espero não ter deixado Nada pra fora Né Eu espero ter mostrado Tudo aqui pra vocês Já falei Espero demais Né Mas E espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Já vai deixando Seu like Se inscrevendo aí no canal Se você não é inscrito É Eu trago vazamentos Aqui pra vocês Sempre aqui do Free Fire E lembrando Que o Free Fire News.com Vai tá aí no link Na descrição Ou no comentário fixado E lembrando Se eu esquecer De colocar o link É só vocês precisarem Lá no Google Free Fire News.com Que vai entrar Já lá no site Tá galera Que é muito Top mesmo Então Foi esse mesmo vídeo Mostrei pra vocês Algumas novidades Nova skin de arma Da Crossbow Da AK Que é o novo Sorte Royale Vermelho Carmesim Os dois novos modos Ganchos de tijolos E completamente carregado E a votação Tá Votem lá No completamente carregado Que ainda não sabemos O que que é E também O novo modo É o novo modo Não A nova skin De Lego Aqui no Free Fire Do Rei Caveira Pacote tijolinho Então Foi esse mesmo vídeo E tchau galera Até o próximo vídeo E tchau 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 t